e ora boas pessoal daqui quem fala Rambo e sejam bem vindos a mais um vídeo de blog diário e bom manos hoje eu estou aqui com o meu irmão ele está muito tímido por isso ele não vai falar e bom manos hoje eu estou aqui para trazer um vídeo para perguntar se vocês querem que eu continue o canal e eu se calhar vou trazer CSGO e Minecraft se quiserem mais algum jogo é só pedirem que eu instale PC50 e também só buscar pedir isto deixem o vosso like subscrevam quando chegamos aos 10 chupes eu arranco para os jogos por isso fui